Dando sequência aqui no TVC Agora, na semana passada, a ganhadora da promoção Meu Bom Vizinho foi a Gleice Abreu dos Santos e o sortudo foi o Ian Caio dos Santos de Oliveira, que é o vizinho. Pois é, vamos acompanhar agora como foi a entrega das cestas. Fala equipe do TVC Agora, audiência do TVC Agora. Eu, Mari Verdam, estou aqui direto do Jardim das Américas, porque foi daqui a ganhadora das duas cestas básicas lá do supermercado Os Bom Vizinho. E eu já estou aqui com ela, Gleice Abreu, que participa sempre da nossa programação, não é mesmo, Gleice? Já ganhou algum outro prêmio? Sim, os R$400. Do cofre você ganhou R$400? Lá do... Ai, esqueci o nome da loja. Mariano. Mariano, loja Mariano. Falei, vou tentar. Primeira vez que eu tentei, porque ele mandou o meu pequeno. Falou, vai, vai, mãe, consegue. Aí eu mandei na última hora e saiu. Olha aí, gente, já participou então do cofre. E hoje ela vem ganhando, então, uma cesta básica lá do Bom Vizinho. E também, né, presenteando nada mais, nada menos que o filho dela, que mora aqui na mesma rua. Gleice, vem numa boa hora. Ixi, vem. Eu estou desempregada, né? Ixi, vai ser uma ajuda bem grande pra mim e pra ele, né? Ele sempre me ajuda, agora vem de eu ajudar ele. Isso mesmo. E você viu que ali na cesta tem feijão, tem arroz, macarrão, tempero, óleo. Gleice, você acredita que ainda tem gente que não está participando? Ah, acredito. A minha vizinha mesmo que eu falei, participa, mas ela tem medo de participar. Olha, a gente não pode ter medo, tem que participar. Olha, duas cestas que a Gleice está levando juntamente. Pode filmar ele também, ô Rosildo, o filhão dela, o sortudo, que está levando aí essa cesta básica pra casa. Gleice, quero agradecer aqui pela sua participação, tá? Por confiar no Grupo RCN, na TVC e também nos supermercados Bom Vizinho. É cliente Bom Vizinho? Sim. Sempre, às vezes, estou comprando lá, quando tem promoção, estou lá. A gente desce lá pra comprar de bicicleta, mas eu vou. Olha aí, gente. Então, um abraço pra toda a nossa equipe. Um abraço também pra todos os moradores aqui também do Jardim das Américas. E a Gleice tem um abraço aqui também, ó. Um abraço pro Bom Vizinho também. Toda a equipe deles e pra vocês também. E um abraço pro Israel, senão ele vai ficar com ciúme de você. É verdade. Tá vendo, Israel Espíndola? Ó, voltamos aos estúdios. Faça como a Gleice, participe. Boa sorte.